Toda vez que o seu namorado sai, você vai com outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Força linda, por favor, guarde todo esse amor pra uma paz Dá vergonha de dizer, que disseram de você mais ousa Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai, você vai com outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Força linda, por favor, guarde todo esse amor pra uma paz Dá vergonha de dizer, que disseram de você mais ousa Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que seu amor, só tem gosto de fel Dizem que seu amor, só tem gosto de fel Dizem que seu amor, só tem gosto de fel